Oi gente, estamos aqui em mais um vídeo, eu já peço que vocês deixem o like e se inscreve no canal e ative o sininho de todas as notificações e divulga esse vídeo para amigos ou amigas, vós, avós, titias, pais ou mães, que hoje já vai derrotar mais outro chefão Então bora pro vídeo Aqui foi onde a gente parou Aqui, ó, tá vendo? Vazio Aí vocês passam aqui Quando vocês clicar assim, ó, ele pula Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui Oi Ah não É que não Vou pegar o checkpoint Ah, já completamos, já pegamos tudo Agora Bora ver aqui Isso aqui é difícil, hein? Não 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 Acho que tem alguma fase Pra eu liberar aqui, pelo que eu lembro Olha só É mesmo Ui, quase morreu Oi Se a gente conseguir Passar essa fase, vai conseguir O tanto necessário Ah, perdão Ui Pouco Pouco Agora pelar aqui Poxa, vai reto Será bom se pudesse ir pra mudar de direção Ia ser muito bom Ia ser muito bom Tem que passar por aqui Poxa Poxa Ter feito De novo De novo Por pouco Cadê o meu segundo Cadê o meu segundo Pouco Isso G1 Eu acho que a gente tem moeda suficiente Pra poder Derrotar o segundo chefão Ah, é por baixo Que bizarro que tá sem internet Agora a gente vem aqui Árvore ancestral E essa aqui é vulcão Voraço Segundo chefão Que mão vocês acham que a gente vai pegar, hein? Isso é pra dar medo? Peraí, bora ver aqui A gente tem esse, mano, e esse Olha Hum, tem que ficar aqui, ó Lhe damos sete hits Só mais três hits Só mais três hits Isso, novo combo Pra ver, olha Bora Legal O que será que ele dá pra fazer? Legal Ah, tem... O senhor Tem... Um estilo pra ele, ó Um estilo Mas vem aqui Olha só Muito legal Olha Olha Tá pegando aqui, ó Acho que dá pra gente comprar um tipo de acessório pra ele Comercial Comercial Olha Legal, o mobo Nesse aqui Ah, até que é bom Só que eu quero comprar ele Ah, os dois aqui O dele, ó Olha Esse aqui é bom Ganha um pulo extra Ele vai ganhar um pulo extra Repara Três pulos Só que só vai dar pra usar com ele Não com esse mobo Vou aqui, ó Clicar, ó Várias vezes E esse aqui tá bem Entendeu? É Bora ver Aqui Hum Esse aqui deve ser bem 3x Hum 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 Esse aqui deve ser o bicho mais fácil De ser derrotado Nem sei Ops Besteira aqui Peraí, gente Deixa eu fazer um negócio Ops Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até Ops 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 Ops